Ah, cestou, né? E sexta-feira é dia de Curta Mais SP. Galete, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo ótimo. E cestou, né? Cestou com muita alegria. Com um sol delicioso aqui em São Paulo também. Boa tarde pra todos vocês. Tô aqui com muita alegria, muito animada pra esse final de semana. Até porque amanhã é meu aniversário. Amanhã é seu aniversário. É meu aniversário. Então, eu tô feliz, Davi. Tô naquele clima já de comemoração. Já comecei a comemorar desde segunda. E aniversário de sábado é um sonho, né? Não é maravilhoso? Nossa, vou comemorar demais mesmo. Mas eu trouxe aqui opções pra todo mundo se divertir esse fim de semana. Pode começar já, primeiro? Pode, porque eu sei que você visitou um local muito especial. Uma experiência imersiva em São Paulo. Exatamente. Olha, quem é fã dos estúdios Warner, que é um dos maiores do mundo, com certeza vai gostar. Porque eles estão celebrando 100 anos do estúdio com essa experiência aqui em São Paulo. Então, lá é muito legal. Eu fui conferir de perto e tem objetos, Pamela, que eles usaram em cena, em diversos filmes. Objetos, figurinos, tem até carro. Por exemplo, o carro do Batman. E tem filmes como Scooby-Doo, Friends, Harry Potter. Vamos conferir? Vamos. Gente, olha que emoção. Bem atrás de mim tem o carro original da série clássica do Batman. E é isso que vocês vão encontrar e muito mais na casa Warner. Dani, me conta um pouquinho quais são os diferenciais dessa casa para as outras que já aconteceram aqui em São Paulo. Acho que o principal diferencial é que as outras eram baseadas nas séries da Warner, né? Então tinha só coisa sobre série. E essa, como está comemorando os 100 anos da WB, a gente está trazendo bastante coisa de filme, de clássicos antigos. Então, acaba sendo uma exposição para a família, né? Para quem vai no cinema. E todo mundo vai no cinema. A gente tem a garagem da WB, onde a gente tem os carros. A gente tem a parte de figurinos. A gente tem a parte de props de cinema com todos os próprios originais. Então, ou eles foram usados no filme, ou eles foram usados em alguma edição, teste de figurino. A gente tem a parte dos efeitos especiais. E aí a gente vai ter uma parte onde as pessoas podem ver como é que são feitos os filmes com os efeitos. Então, de como que você chega no final. Do efeito especial. Do efeito especial. Exatamente. Consegue ver tudo isso aqui? Tudo isso aqui. Que legal que é ver de perto os figurinos usados nessas produções. Por exemplo, aqui, olha, tem o traje da Mulher Maravilha. Tem diversos outros. Mas vem cá, que eu vou te mostrar essa camiseta que foi usada no filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Aqui, olha, usada no filme. E é assinada, inclusive, pelo diretor Christopher Nolan. Conta um pouquinho quais são os personagens, ou os filmes, ou as séries que o público vai encontrar. A gente tem Big Bang Theory. A gente tem Friends, né? Não tem como não ter. Dá pra tomar um cafezinho aqui no Central Park. Sentar no sofá da série. A gente tem Matrix, Lord of Wings. A gente tem muita coisa aqui, gente. Harry Potter, Fred Krueger. Tem muita coisa. Tem pra todos os gostos. Esse espaço aqui é um dos mais legais da exposição. Por quê? Tem algumas peças originais usadas mesmo nos filmes, nas séries. Aqui, por exemplo, olha, tem o sapatinho original da Dorothy, do Mágico de Oz. São peças que trazem um valor emocional muito grande, né? São muitas vezes o primeiro filme que você viu na TV, ou o primeiro filme que você viu no cinema. Então, acho que tem muita coisa bacana ali. E como eu sei a dificuldade pra trazer, eu acho que pode passar um tempinho ali. Essa varinha aqui, dá uma olhada. Também original, usada no filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. E tem uma parte interativa também. Como é que é essa interação? É, acho que a parte interativa é a que o pessoal mais gosta no final, né? Dá pra tirar a foto do Matrix, dá pra você entrar numa cena de Lord of the Rings. Então dá pra fazer bastante coisa aqui dentro. Tem um bolo especial, afinal de contas, dessa exposição em comemoração há 100 anos da Warner. Isso mesmo. Me conta a história desse bolo. Até o último dia tem um bolo feito pelo Cake Boss. Então é um bolo de verdade e que vai ficar exposto aqui até o último dia da exposição. O que chama muita atenção aqui, ó. Dá uma olhada, tem um pouquinho de medo de chegar lá, mas enfim. Vou chegar aqui, ó. Ó o que tá dentro dessa caixa. É ela. É a Anabelle. Então aqui realmente é um lugar pra você fazer esse mergulho, né? Nesses filmes, nessas séries, comemorar junto com a Warner. Tirar muita foto também, né? É. A maioria das pessoas tá tirando muita foto, postando. Eu falo que cada dia tem uma foto mais diferente, né? Cada um que vem acaba... A gente tem alguns foto ops, então a gente tem o ponto pra pessoa tirar foto, ficar o melhor possível e tudo mais. A monitoria tá ajudando nisso. Mas tem a criatividade da pessoa também. Então a gente sempre tem uma foto diferente, né? Que a gente nunca tinha pensado. Aparece lá na internet. Aí você vai olhar pra cima e vai fazer só isso. Ah, e é muito divertido. É demais. Você voltou com um look pra casa, né? Ah, foi, foi. Eu gosto pouco de tirar foto, né? Tirei muita foto. Ah, e um detalhe. Tem cafezinho gratuito lá. Ah, que legal. É, a gente não mostrou, mas eu queria falar pra vocês. Então no final, ou durante, tá passeando, você vai lá degustar um cafezinho gourmet. E é cenário do Friends? O café ou não? É do lado. Do lado, tá. Aí você pode pegar o cafezinho, já sentar no sofazinho do Friends e tomar aquele golinho. Tira foto também. É muito legal. E olha, tá acontecendo lá no Shopping Eldorado, que fica na Avenida Rebouças, 3.970, em Pinheiros, até 29 de outubro, terça à quinta, das 12 às 21 horas, sábado, domingo e feriado, das 10 às 12 horas, a partir de 50 reais o ingresso. Muito bom. Muito bom. Vamos de esquenta, porque semana que vem é dia das crianças. É verdade. Temos passeio pros pequenos nesse final de semana? Temos, sim. Então realmente já começaram aí os eventos, atrações para as crianças nesse mês, né? Que é todinho delas praticamente, sempre será, mas o mês é ainda mais. Então o Sesc de São Paulo vai promover diversas atrações nesse sentido, para crianças de todas as idades mesmo, olha, vai desde bebezinho, criança, família toda, nas unidades da capital, interior e litoral. Lá você vai encontrar shows, tem contação de histórias, tem atividades esportivas, oficinas e muito mais. E eles querem destacar justamente essa importância, né? De valorizar aí a infância, o brincar, que é tão importante para o desenvolvimento das crianças. Bom, vou dar aqui alguns destaques para vocês. Tem o show Todo Dia, no Sesc Itaquera, domingo agora às 15h30, que é um show musical, transformado em uma linguagem cênica, fala das eventualidades do dia a dia, bem bacana. Tem também no Sesc Pompeia, sábado às 11h, Revoada, com o coletivo Corpo Aberto, que é um espetáculo de dança, teatro e convida a garotada a dançar, a se divertir, a relaxar um pouquinho com a natureza. Muito bonitinho também. Bem, para a criançada que quer fazer e gosta de fazer aquelas máscaras de monstro, com restinhos de papel, de tecido, vai acontecer essa oficina que é Se Monstre, adorei o nome. Se Monstre, tocando terror no Sesc Avenida Paulista, no dia 10 do 10, terça-feira, às 14h, vai ser bem bacana também. E todo esse evento acontece dia 7 de outubro, né? Até dia 15 de outubro, é gratuito em diversas unidades do Sesc, aqui em São Paulo. Para você saber a programação completa, é sescsp.org.br barra Semana da Criança. Arrasou! E é muito legal, né? O Sesc tem sempre programações especiais para a família toda e uma programação desse tipo para a criançada, né? Se divertir, vale a pena. Semana que vem muitas crianças não têm aula, né? Então, vai para a semana inteira. Dá para ir para o Sesc, então, brincar. E a Criançada brinca e os adultos vão atrás, né, gente? É isso. É isso. É para todo mundo virar criança também essa semana. Vamos para o MIS? Vamos para o MIS. Museu da Imagem e do Som? Vamos lá, olha. É o final de semana com feira de ideias lá no MIS. O que vai acontecer? São 40 empreendedores de diversos segmentos, desde gastronomia, artes, kids, jardinagem, eles vão se reunir para fazer muitas atrações para a família inteira e para a criançada. É pet-friendly também, você pode levar o seu amiguinho. Às 14 horas do sábado, tem oficina de impressão botânica com estampas coloridas, com plantas, muito divertido. Às 15 horas do sábado, tem oficina de coquedama. Muito legal. Muito legal. Imagina a criançada aprendendo a fazer coquedama. Divertido demais. Às 16 horas de sábado e domingo, tem vivências de música em movimento, os pequeninos aí se moverem, moverem o corpinho em resposta à música. Às 14 horas do domingo, tem oficina de bordado. Às 15 horas do domingo, tem oficina de carimbos comestíveis. Olha que legal. Então é aquela chance da galera começar a introduzir os alimentos para a criançada de uma forma bem lúdica e bem divertida. Tudo isso de 7 do 10 a 8 do 10, sábado e domingo, das 10 e meia às 19 horas, na Vida Europa, 158, Jardim Europa. Entrada gratuita, não paga nada. E tem mais informações no Instagram, arroba Feira das Ideias. Programação bem diferente, né? Bem diferente essa. Curti. Também curti. E quem gosta de festa, daquele tipo assim, para a gente comer muito. Comer, dançar. Comer, dançar. Ah, comer de novo, dançar mais um pouco. Tem uma especial. Tem sim. E é a última oportunidade, esse final de semana, para você conferir essa festa, que é a quinquagésima. Até ela é super tradicional, lá no bairro da Moca, que é a festa de San Genaro. Ai, como eu adoro festa italiana. Quero mandar um beijo para todo mundo que participa desse evento, que é lindo demais. E, claro, muita, mas muita comilança, é o que você vai encontrar por lá. São 20 barracas, tem o tradicional espaguete da mama, que é ao molho sugo, ou a putanesca, calabresa, ou com porpeta. Além disso, tem pizza, polenta, nhoque, fogaça, enfim. São muitos comes e bebes aí, relacionado à cultura italiana que você vai encontrar. A entrada é livre para o público, tá? A festa acontece na parte externa, é gratuito, não paga nada. Só que acontece também um show maravilhoso, que você vai encontrar lá da banda Itália Brasil. E esse show com músicas italianas, você pode conferir pagando o ingresso. Até para prestigiar essa banda, vale muito a pena para você curtir e dançar demais. Vai até o dia 8, né, que é domingo, então o último fim de semana para você conferir, das 19h às 23h, domingo, das 18h às 22h, na Rua Lins e Rua San Genaro, na Moca São Paulo. Gratuito e mais informações, você pode acessar o Instagram, que é arroba Festa San Genaro. Eita, coisa boa! Arrasou, porque temos muitas dicas hoje que são gratuitas, né, variadas, para você se divertir com a família toda. Já quero deixar meu beijo de aniversário para você. Obrigada, Tânia. Feliz novo ciclo, né, feliz ano novo, que seja lindo. Muito obrigada, e aceito também comentários, vai lá na minha rede social para falar parabéns, que eu fico feliz, tá? Pronto. Não me deixa, não me fala parabéns. Já passa a sua rede, passa a rede. Eu já estou avisando todo mundo justamente para ninguém esquecer. Arroba Camila Galete. Divirtam-se muito, tá? Manda beijo para ela, manda parabéns amanhã. Fechou. Adoro. Beijo, Ká. Bom final de semana para você. Beijo, obrigada, Tânia.